Nesses três anos e meio, a Prefeitura de Afogados trabalhou bastante em todas as áreas da cidade. Você vai conferir agora um pouco do muito que se fez para melhorar a vida dos afogadenses. Água na zona rural. 257 poços perfurados e recuperados. Mais de 80 comunidades beneficiadas. Mais de 5 milhões de litros de água ofertados por dia na zona rural de Afogados. Instalação de sistemas de abastecimento de água em 26 comunidades. Construção de seis barragens. 60 barreiros desassoriados. E mais de mil quilômetros de estradas rurais recuperadas. Conjunto Habitacional Laura Ramos. Inaugurado. Mutirão de desassoriamento da barragem de Brotas. Centro Comunitário Multiuso. Centro de Produção de Móveis Professor Severino Carneiro. Nova UPAE. Exames e especialistas em um só lugar. Centro de Comercialização de Animais Bartolomeu Genésio. Reforma do Mercado Público. Com nova área de alimentação e centro de comercialização de artesanato. Empreendedorismo. Em parceria com o SEBRAE, a Prefeitura instalou a Sala do Empreendedor. Cursos são oferecidos para os empreendedores locais. Todo o auxílio é prestado para desburocratizar a ação empreendedora. Primeira-feira. Compre do pequeno. É a Prefeitura incentivando os pequenos a vender para a gestão pública. Prefeitura de Afogados da Igazeira. Aqui, o futuro é de todos.